Olá amigos, hoje estamos aqui diretamente no Sesc de Itaguatinga Sul, cobrindo o evento, desvendando os mistérios da melhor idade. Vem comigo, vamos conferir. É uma coisa mais simples, vocês pegam duas garrafas e ponham uma água e tudo colorido dentro da água. É um pouquinho complicado, mas é fácil. Tem que ser duas garrafas e tem uma tampa de racha. Então vocês vão fazer dois turinhos em cada tampa, como se fosse um canozinho por dentro. E no outro você passa um cano direto. E você vai expirar, quando você expira, essa água tem que passar de um lado para o outro. Então isso daí, gente, quando eu morei lá junto com os índios, eles não tinham isso daí. Então eu fazia para que eles fizessem os exercícios respiratórios. Então você pensa que é fácil, é difícil. Ele conseguiu fazer, mas é difícil, tá certo? Poucas pessoas conseguem, mas isso com o passar do tempo a gente já se envolve melhor a toda. Sabe o que está acontecendo comigo? Um pouco de sinovial que eu tenho nas minhas articulações, eu estou terminando. Porque, ó, não leva nada. Agora, se eu fizer isso, ó... Então eu estou fazendo outro trabalho. Tá certo, gente? Então vocês têm que ter consciência. Tudo que vocês forem fazer, usem o sistema respiratório de vocês. Tá certo? Vamos entrevistar a doutora Rita de Cássia, ela que é a responsável por esse projeto. Doutora Rita, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância desse projeto e os lugares onde a senhora já teve a oportunidade de apresentar esse projeto tão importante para a melhor idade. Gente, é um prazer muito grande estar falando com vocês aí do outro lado da telinha, né? Esse projeto não é só meu, é meu e da minha filha, é um complemento. E esse projeto leva qualidade de vida para os idosos. Eu já andei, e quase todo o Brasil, apresentando esse projeto. Aqui em Brasília, eu estou esperando que as comunidades me convidem. Eu não cobro nada. A única coisa que eu quero é acrescentar um pouco de qualidade de vida, levando amor, carinho e um pouco de sabedoria para eles. Porque a vida é uma troca, meu amigo. E eu não adianto ficar só para mim guardar aquilo que eu sei, não é, amigo? Eu tenho que botar, olha aqui, jovem. Pena que eu já sou casada, né? Mas senão eu ia ficar de olho nele, sabia? 69, né? 69, 69, viu que menino sério é esse, viu? Mas o programa é esse. É o segredo da melhoridade. Nada mais, nada menos do que o amor que a gente tem que ter pelo próximo. Se você tiver amor ao próximo, meu filho, você tem tudo na vida. Porque Deus é que move as nossas vidas. Tá certo? Muito obrigado. Eu quero agradecer esse povo maravilhoso que esteve comigo agora, viu? E tenho certeza que o ano que vem eu estarei outra vez nessa mesma caminhada. Tá certo? Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, meu amigo. Boa tarde. A importância desse projeto é proporcionar qualidade de vida para a melhor idade. Com o quê? Com informação, com esporte, lazer e cultura. E o SESC é um facilitador, né? Eu trabalho à frente desse grupo há mais de seis anos e a gente tem notado que a qualidade de vida dos idosos com as atividades oferecidas pelo SESC tem melhorado gradativamente. Então, agradecer a presença de vocês aqui e dizer que o SESC está de portas abertas. E agradeço pelo apoio, pela divulgação desse trabalho que é feito com muito carinho e responsabilidade. Muito obrigada. Isso aqui, nós temos que ter um cuidado muito especial com o quê? Com os pés. Quem é que não nos deixa de perto? É o meu pé. Não vamos pra gente tarde, não. Porque à tarde nós estamos com os pés inchados. Certo? Então, vamos comprar de manhã. Quando chegar tarde, nossos pés são inchados, sim. Certo? Mas isso é uma questão de tempo. Não é permanente, meus pés inchados. Até porque seria anormal os pés inchados, não é? Então, quando for comprar um sapato, se preocupe e saí de manhã pra comprar um sapato. Mas vou ser o seguinte. A marcha. A marcha, ela é fundamental. Quando eu vou fazer uma caminhada, eu posso até dar uma minha vida. Mas eu não tenho o que conversar com a minha vida. Por quê? Sabe por quê? Por diversos rugidos. Um que me tira a atenção. Outro que me descomprir. Chega deitado. Mude a olho em vários acidentes. A gente senta na caninha, tira o chinelinho, a pantufa, deixa ali e vamos sentar. Quando nos levantamos, começamos a procurar lá o chinelinho onde está. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Há uns três anos atrás, eu me instalei uma palestra lá no Largo Sul, na administração do Largo Sul. E quando eu faço assim, cai, ele não se dissolve. Ele fica ali pra gente escorregar. É facinho, tá? Então, eu tô no meu banheiro, eu tô próximo. Segura algo que eu tenho, uma base ali pra me segurar. Me agacho e pego com o sabonete. Então, olha aqui, que coisa mais boa, que coisa mais simples, né? É uma meia, que eu amarro essa meia, naquele recinto lá que a gente abre a água, tá? Tomo o meu banho, lógico que aqui ele tá com papel. Eu tomo o meu banho, eu não tenho medo do sabonete cair. Outra coisa, esse sabonete, essa meia, ainda vai fazer uma esfoliação no nosso corpo. Então, isso aqui, gente, isso aqui, pode passar um pra outro, você vê o peso que fica, tá? É uma meia comum, tá? Trabalhado com ele bem direitinho. Então, isso aí é muito importante. Outra coisa que eu queria falar com vocês, é o seguinte, isso aqui, todo mundo, sabe quanto é que custa isso? R$ 1,99. Pois é, esse projeto Desvendando os Segredos da Melhor Idade é um projeto feito com muito carinho pela doutora Rita, fisioterapeuta. O que que acontece? Ela vai nas comunidades apresentando palestras como melhorar a vida dos idosos, dos aposentados, com dívida simples. E que com certeza vai ter um resultado muito importante na qualidade de vida deles, né? Boa tarde, esse projeto é muito bom, partindo que a população passa a trabalhar da maneira correta, como todos nós necessitamos. E quando estiver vigorosamente correto, seria a melhor posição que nós temos recebido em nossa capital federal. Você tem um compasso de tempo com o teu sistema respiratório. Vim aqui você, só pra você ver, vou procurar o que vocês façam. Tá, olha aqui, faça normalmente, estica o braço, sem respirar, vai. Estica o braço, sem respirar, normal, fazer normal, é, vai, faça, normal. Agora estica o braço, estica o braço, faça normal, normal, sem encher o peito, vai. Isso, olha aqui, agora enche o peito quando você apertar, vai. Olha, ela subiu, ela subiu. Por que que ela subiu? Porque o pulmão dela encheu, gente. Então tudo que vocês forem fazer, use esse movimento respiratório. Não faça nada porque tem que fazer assim, que nem... Não, faça isso, ó. Porque ela só solta o braço quando ela tem que jogar fora. Temos ali duas colegas que estão ali olhando com os olhos compridos pra mim. E eu entendo porque elas também querem ter os passos delas, né? E é mais do que justo. Então eu queria saber com vocês o seguinte. Que é uma questão... Ih, mas que menina assanhada. Em um minuto se esfregou toda a vinha lá. Escuta, gente, eu queria saber de vocês o seguinte. Quem é que quer me fazer uma questão? Quem é que quer me fazer uma questão? O que que é a osteosporose? É a falta do cálcio que é natural. E como é que nós adquirimos isso? O sol é que nos dá. Então a osteosporose, ela deixa os nossos ossos cheios de buraquinhos. De pequenos buraquinhos. Não é? Então qualquer coisa nós podemos fraturar, porque nós estamos muito frágil. Então como é que eu vou conseguir isso? Agora na minha idade, eu vou tomar sol. O sol é a única coisa que nos faz bem. Tá certo? Agora eu não vou tomar sol de duas horas, porque eu não posso. Tá? Então eu vou tomar o sol de oito às dez e de quatro às cinco. Esse sol é o sol que me faz bem. Tá certo? Então isso é a osteosporose e ela está presente mesmo em todos nós. Certo? Então nós temos que ter um cuidado muito especial. O sol é fundamental. Tá certo? Agora minha amiga que estava com a dor no braço aqui. O braço dela está encheio. Aqui dói. Qual movimento que dói? Faço um movimento que eu vou fazer o primeiro movimento e ela não faz sentido. Obrigada. Quer ver? Olha que eu lá. Faço um movimento. Eu quero que alguém faça um movimento que diga, esse movimento me dói. Este movimento eu não consigo. Tem alguém que diga, então vem aqui. Pode vir, que eu vou ensinar. O que eu vou ensinar para vocês, vocês vão aprender direitinho. E você vai... Vem de mim. Vem de mim. Vem de mim, da coisa linda. Vem aqui. Vem de mim. Vem de mim. Vamos fazer aqui. Aonde que te bota? Vem de mim. Agora eu vou fazer um movimento. que ela vai levantar o braço e que vocês podem fazer até uma nas outras. Dá com muito cuidado, hein, gente? Olha aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou... Pronto. Viu, gente? Ó, se eu estou fazendo o quê? Uma tração. Então, quando a gente faz uma tração, a gente separa uma articulação da outra. E quando ela separa, eu posso fazer o quê? É o movimento livre. Tá certo? Então, nunca provoque o movimento que você sinta que realmente está doendo. Tá certo, minha irmã? Então, é só uma de palmas para a minha mão dele aqui. O idoso, ele é uma pessoa que ele tem que ter um cuidado muito especial em caminhar. Quando ele fizer a caminhada dele, ele olha para o chão, porque às vezes até uma poeira faz com que ele caia. Ele tem que ter esse cuidado. Outra coisa, o idoso deve beber muita água. Antes do idoso ir para a cama deitar, ele tem que ir ao banheiro, porque a bexiga dele fica pesada. E muitas das vezes ele é obrigado a se levantar à noite. E quando ele se levanta, é quando há o perigo dele cair. Então, ele tem que ter cuidado, porque a queda no idoso tem consequências tristes. Então, meu amigo, você que é idoso, faça sempre assim. Eu vou lhe ensinar. Respire três vezes profundamente. E olha aqui, vou fazer uma para você ver. E punha tudo para fora. Faça troca de oxigênio. Porque se nós não trocarmos o oxigênio, nós vamos ter o quê? Vamos ter uma labirintite, vamos ficar tonto. Então, é necessário que você se preocupe com a sua saúde, viu? Antes de levantar, acorde seu corpo primeiro. Faça uma preguiça, se alongue bastante. Aí sim, aí depois você está apto a fazer a sua atividade diária. Faça a sua caminhada sempre, mas não conversando. Caminhe sempre com a amiga do lado, mas atenta, olhando para um lado e para o outro. Porque os perigos estão na rua. Um carro, sabe? Uma moto, muitas das vezes, tira a gente do nosso trajeto. Então, gente, a vida é muito boa para ser vivida. E o idoso tem o que mais importa. É a fé em Deus. E quando a gente tem fé em Deus, o resto não interessa nada. Então, eu estou aqui na TV super nova para dizer para vocês o quanto é importante vocês ligarem essa TV e assistirem, porque essa TV só traz utilidade pública. Essa TV traz o que de bom para você, meu amigo e minha amiga, depois dos 60? Viu? Aquele abraço. Que o papai do céu te dê um fim próspero ano novo. E que a família permaneça unida. Porque amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E assim é que Deus quer. E é assim que tem que ser. E mais uma prestação de serviço de utilidade pública. Obrigado ao SESC e que esse segmento que tem uma tradição nesse país possa trazer para o nosso povo, para o nosso público da melhor idade, eventos como esse, mais e mais vezes. Obrigado ao SESC e que esse segmento que tem uma tradição no Brasil.